Bom pessoal, estamos aqui em casa, nessa terça-feira, e resolvemos fazer um frango xadrez. Trença num frango gostoso. Aqui em casa todo mundo gosta. Meu filho, minha esposa, eu fiquei em casa hoje, viajei esses dias todos, cantando no Rio Grande do Sul. E viajo já na quinta-feira, quinta-feira já estamos viajando novamente, estamos indo para massa lá com nosso amigo Pastor Adonias. Vamos cantar num congresso lá, muito bom. É um culto só, não é um congresso, é um culto, na quinta-feira, que ele nos convidou para estar lá em ser feriado. E hoje eu falei sabe de uma coisa, gente, vou fazer um frango xadrez para a minha família. Olha, está saindo aqui o frango xadrez, um capricho. Eu quando fico em casa, eu gosto de preparar alguma coisa para a família, né? Amanhã já estamos fazendo feijãozinho para amanhã, mas hoje, um frango xadrez. Estamos aqui em casa, e sempre que estamos em casa, gostamos de preparar alguma coisa para a família, né? E hoje é o dia, vamos aqui, ó. Vamos aqui na nossa casa, e hoje é o dia de preparar esse frango xadrez aí, muito gostoso. E daqui a pouquinho eu estou saboreando com a minha família aí, gente. Um abraço aí, tudo de bom. Olha, só ficar de novo fadinho aí. Olha aí, coisa boa. Daqui a pouquinho vai já estar pronto aí. Um abraço para todos, gente. Um abraço.